SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Mata o Mouros, tá? Tá? Vai que comigo é só progresso É o Fernando, bro, louco não, o pai tá online Ó, derrota da Seway, camisa de time Meu jeito é de mandrake, nóis tá naquele pique Passei por ela de ciclone, cheio de corda de prata E as dedeira, uma balinha, pô O malote tá no bolso, mãezinha Deixa de ser emocionada Vem no BD2, pai, pés Tô pensando, tá? Vem no BD2, pô Eu tô te ouvindo, me acompanhe Empurrando desse jeito, acaba me machucando Em 2021, eu sei que é sem pama Bate, bate na minha bunda e puxa meu cabelo Pra matar ser apaixonado Empurrar daquele jeito Empurrar, empurrar, empurrar daquele jeito Bate, bate na minha bunda e puxa meu cabelo Bate, bate na minha bunda Bate, bate na minha bunda e puxa meu cabelo Aê, esse é Wesley no beat Acertando tudo Obrigado Jesus, por mais um hit Ó, bermuda da Cway, camisa de time Meu jeito é de mandrake, nóis tá naquele pique Passei por ela de ciclone, cheio de corda de prata E as dedeira, uma balinha, pô Uma lotta e tá no bolso, mãezinha Deixa de ser emocionada Vem no BD2, não, pensa Tô pensando, tá, vem no BD2 Pô, 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 pô E eu tô te ouvindo, me acompanhe Em, empurrando desse jeito, acaba me machucando Em 2021 eu sinto e é sem pama Bate, bate na minha bunda e puxa meu cabelo Pra matar ser apaixonado, empurrar daquele jeito Empurrar, empurrar, empurrar daquele jeito Bate, bate na minha bunda e puxa meu cabelo Bate, bate na minha bunda, na minha bunda, na minha bunda Bate, bate na minha bunda e puxa meu cabelo Bate